Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar de formas de usar a jaqueta de couro. É o seguinte, a jaqueta de couro é uma peça atemporal, é um estilo bem versátil, então tem várias formas de usar a jaqueta de couro. Eu vou falar aqui de três maneiras, um estilo mais casual, um estilo street, um estilo mais formal, social, alinhado. Mas no final do vídeo eu vou dar umas dicas para você usar a jaqueta de couro de uma forma bem estilosa. Sabe, você que curte chegar num lugar e chamar atenção, chegar chegando, no fim do vídeo eu vou dar essas dicas para você fazer isso com a jaqueta de couro. Então se você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Bora começar falando do estilo mais casual. Mas antes é o seguinte, se você está procurando uma jaqueta de couro para comprar, de repente você caiu aqui nesse vídeo porque você está pesquisando sobre jaqueta de couro, dá preferência para as jaquetas de couro sintético, né? Vamos deixar de lado aí o couro animal, vamos dar preferência para o couro sintético, beleza? Uma forma de usar essa jaqueta de couro num estilo mais casual é com uma camisa de malha. E aí essa camisa de malha pode ser estampada ou ela pode ser lisa. Uma forma muito irada de usar essa jaqueta com a camisa lisa é uma camisa branca. Porque essa camisa branca ali de fundo vai dar um destaque para a sua jaqueta. Ainda mais se a sua jaqueta for escura, né? Se tiver um tom preto, marrom... Na verdade, as dicas que eu vou dar aqui hoje vai ser mais para essas jaquetas mais nessas cores neutras, pretas e marromes. E uma forma de você dar um destaque para essa sua jaqueta é você colocar com essa camisa branca para quebrar um all black. Você está com uma calça preta, um tênis preto, uma jaqueta preta, você coloca uma camisa branca por baixo que fica muito irado. Ela dá um destaque ali, acaba que o ponto focal, mesmo a sua camisa sendo branca, né? Diferenciando ali do look inteiro, quebrando o all black, o destaque acaba sendo para a sua jaqueta que está em cima. Porque o fundo branco acaba, sabe? Dando uma acendida ali. Se você não sabe o que é look all black, eu vou deixar um vídeo linkado aqui em cima que eu dei várias referências lá e expliquei o que é um look all black. Seguindo na pegada de casual, você colocar a sua jaqueta de couro com jeans, dá essa pegada casual e fica muito maneiro. E pode ser tanto uma camisa jeans, você colocar a sua jaqueta de couro por cima de uma camisa jeans, ou você colocar com uma calça jeans, sabe? Um jeans mais claro. Isso vai dar uma pegada mais casual, dependendo ali da lavagem do jeans. Na verdade, cara, dá pra você usar tanto com jeans com uma lavagem mais simples, quanto uma lavagem mais desbotada, sabe? Que chame mais atenção. Não tem problema, porque a sua jaqueta de couro vai dar essa quebrada. E pra fechar, você pega essa jaqueta de couro e coloca com uma calça de alfaiataria e coloca um tênis ali pra dar uma quebrada. O tênis pode ser branco, pode ser preto. Vai depender ali da cor da sua calça. Bora partir agora pro estilo mais street. Você que gosta de usar uns looks mais espojados e tal, dá pra você fazer isso com a sua jaqueta de couro. Mas antes, cara, se você ainda não curtiu o vídeo, me dá essa moral. Curte o vídeo, esse joinha aqui embaixo, pra me ajudar a fazer esse vídeo ficar relevante, fazer o canal crescer. Beleza? É o seguinte, pra usar a jaqueta no estilo mais street, você pode colocar com moletom. E aí pode ser uma calça de moletom. De início pode parecer estranho colocar calça de couro com uma calça de moletom. Colocar a jaqueta de couro com uma calça de moletom, cara, mas fica muito maneiro e dá essa pegada street. Dá uma olhada nessa referência aí. Fica muito maneiro. E a calça de moletom, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ou das formas que foram usadas até hoje, dá pra usar a calça de moletom de várias formas. Tem um vídeo aqui no canal com três maneiras bem diferentes de usar a calça de moletom. Eu vou deixar aqui em cima. Então, se você, às vezes, cara, não consegue visualizar a calça de moletom sendo usada de uma forma, sabe, de repente um pouco mais... Não vou dizer formal, mas um casual não tão despojado, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, que tem duas opções lá bem maneiras. Mas voltando pra jaqueta de couro, não precisa ser só com a calça de moletom. Pode ser também com um casaco de moletom. E aí fica muito maneiro. Se o casaco tiver capuz, você bota o casaco, bota a jaqueta e tira o capuz de dentro do casaco. Dá uma pegada bem street. Uma outra forma de você usar essa jaqueta de couro no estilo bem street, é você colocar com uma capuz oversized. E você deixar essa barra sobrando ali, fica muito maneiro. E se a sua oversized ainda for destroyed, cara, vai ficar um look bem street, bem legal. E dois acessórios que fazem o look, né, dá essa pegada mais street, nesse caso aqui da jaqueta de couro, é você colocar um boné ou uma touca. De repente, você pode até pegar uma dessas referências que eu dei no estilo casual e coloca um boné, coloca uma touca. Dá uma olhada nessa referência aí ao black. Ficou muito maneiro. Deu uma pegada, sabe, bem street. Partindo agora pra pegada mais formal, social, uma coisa mais alinhada, é o seguinte. Primeiro ponto, a sua jaqueta tem que ser um couro bom. Mesmo que sintético, mas tem que ser um couro bom, ser um couro estruturado, sabe? E ser um corte legal, um corte bom pro seu corpo, sabe? Ser bem ajustado. Aí dá pra gente montar um look mais formal, social, alinhado. Se a sua jaqueta não tiver um caimento legal, não for um couro muito legal, não vai ficar tão interessante você tentar montar um look mais formal com ela. Mas você pode tentar. Mas a dica aqui é ter uma jaqueta, sabe, mais alinhada, uma parada mais sofisticada. Uma forma de fazer essa combinação é você colocar essa jaqueta de couro por cima de um suéter, cara. Fica muito legal, você pode colocar também por cima de um colete. Se você não tem costume de usar colete, tá? Afim de começar a usar colete, de repente, né, essa é uma opção. Você começar a usar ele por baixo. Por baixo de uma jaqueta, por baixo de um casaco. E aí uma combinação legal também que dá pra você fazer com colete e jaqueta de couro é você colocar uma camisa de botão, você colocar uma gravata, bota um colete e joga a jaqueta de couro por cima, cara. Fica um look muito maneiro nessa pegada mais alinhada, mais social e fica bem versátil. Mas, de repente, se você não tá afim de usar o colete, você pode colocar só essa camisa de botão, colocar uma gravata, joga o colete e aí você pode botar até mesmo uma calça jeans. Mas aí, no caso, né, tem que ser uma calça jeans escura e tem que ter um jeans bom ali. Não pode ser um jeans, sabe, uma qualidade ruim. Tem que ser um jeans grosso, de boa qualidade. Aí você consegue montar esse look mais formal, mais alinhado. Seguindo aí na linha, né, do jeans mais grosso, do jeans de boa qualidade, dá pra colocar uma camisa de malha por dentro da calça. Você coloca uma camisa de malha por dentro da calça jeans e aí você pode colocar um cinto, sabe? Um cinto bacana, um cinto legal e joga essa jaqueta de couro por cima. E esse look pode ficar numa pegada refinada, sendo que a calça jeans tem que ser uma calça jeans, né, como eu já falei aqui, e a malha também ser uma malha boa. Porque não tem como. Montar looks refinados, isso requer um bom corte e uma boa qualidade dos materiais do que você tá usando ali. Uma outra forma de você montar um look alinhado é você colocar uma camisa de gola alta, uma calça de alfaietaria e você colocar uma jaqueta de couro por cima. Fica bem refinado, fica um estilo bem maneiro e bem versátil. Dá pra você ir pra vários eventos sociais, né, que exijam um look mais refinado. E usar a jaqueta nesses looks acaba te dando um pouco mais de personalidade. Bora partir agora pras formas mais estilosas, né? Você que gosta de chegar no lugar, chegar chegando, chegar chamando atenção, é o seguinte, você usar um look com jaqueta e aí você usar um tênis, um sapato, que seja de uma cor contrastante do restante do look. No caso, o ponto focal não vai ser só a jaqueta, vai ser o sapato, mas, cara, vai chamar bem a atenção. De repente você pode pensar, pô, mas tá no sapato e tal, é baixo, né? Às vezes a gente tem a impressão de que, pra chamar atenção, você tem que usar alguma coisa na parte de cima, na calça e tal. Não é. Você pode colocar um sapato, um sapato legal, um sapato que contraste ali com o look, que vai ficar bem estiloso. Outra forma de montar um look bem estiloso com jaqueta de couro é com camisa xadrez. Fica muito legal e você pode usar qualquer tipo de xadrez. Mas, se for um xadrez vermelho com preto e a sua jaqueta for preta, cara, vai ficar muito legal, vai realçar a sua jaqueta, embora o ponto focal ali vai ser a blusa xadrez que você vai estar usando por baixo. E uma outra parada que, ó, isso é muito estiloso. É o seguinte, você pode ir com uma camisa de malha, uma camisa de manga comprida xadrez e uma jaqueta de couro por cima. E aí, esquentou um pouco e tal, o lugar ficou quente, você não precisa ficar sem a jaqueta, né? Segurando a jaqueta na mão, você pode fazer o seguinte, tirar essa camisa xadrez e aí você amarra essa camisa na cintura e coloca a jaqueta de couro. Cara, fica muito estiloso, claro que, né, você tem que ter uma certa personalidade para poder usar esse look e aí você tem que vestir o look aqui na cabeça, não adianta você colocar ali e ficar se sentindo estranho. Mas fica muito legal você usar essa camisa xadrez amarrada na cintura com uma jaqueta de couro. Você pode investir também nos acessórios para o seu look ficar bem estiloso. Um exemplo é o cinto, cara, você deixar o cinto à mostra num look com uma jaqueta de couro, né, tem que ser um cinto legal, uma fivela maneira, você deixar ali à mostra vai ficar bem estiloso. Um outro acessório que você pode usar também é o cachecol. Você colocar um cachecol ali por baixo da jaqueta de couro vai ficar muito irado. Aliás, se você quer saber como é que usa, né, cachecol e tal, ativa o sininho aqui no canal. Vão sair dois vídeos aqui no canal falando sobre cachecol. Mas pra quem quer usar a jaqueta de couro, ela ser o seu ponto focal e ela ser muito estilosa, é você usar uma jaqueta de couro com revestimento de pelo. Cara, essa jaqueta, ela é muito irada. Mas tem umas observações aí. Dependendo de onde você mora, é meio complicado você ter essa jaqueta porque ela esquenta muito. Mas de repente, se você mora num lugar frio ou você vai comprar essa jaqueta pra poder viajar, cara, pra um lugar muito frio no caso, você pode comprar uma que seja com revestimento de pelo porque ela esquenta muito e ela é muito estilosa. Mas ela pode ser toda revestida por dentro de pelo ou de repente, né, você mora num lugar que não é tão frio, mas você quer uma com revestimento de pelo, você pode comprar uma que tem revestimento só na gola ou só na beirada, né, você olhando ela fechada, ela parece que é toda revestida de pelo por dentro. Mas na verdade ela só tem revestimento aqui na beirada, na parte ali de dentro da jaqueta e aí ele fica a mostra, parece que ela é toda revestida, mas na verdade ela não é. E aí você pode colocar com calça jeans, pode colocar com sapato, com bota, bota de cano alto, estilo couturno, estilo galocha. Eu confesso que eu curto bastante essa jaqueta de couro com revestimento de pelo. Se eu morasse num lugar um pouco mais frio, com certeza eu teria uma dessa. Essa é a que eu mais curto. Me diz aqui nos comentários qual desses estilos você mais curte, como você usa a jaqueta de couro ou como você usaria. E se você chegou aqui nesse vídeo, né, pra pesquisar e tal, o estilo de jaqueta de couro, me conta aqui nos comentários qual dessas maneiras você mais curtiu. Bora bater esse papo, que afinal de contas, né, é o que eu digo aqui. Eu não estou falando sozinho disso aqui, eu tô falando olhando pra câmera, mas a gente tá batendo papo, né, aqui, um tá ajudando o outro. Então, me diz aqui nos comentários o que você achou, como que você usa a jaqueta de couro. Eu quero saber a sua opinião também, beleza? Pega esse link, joga nas redes sociais, me ajuda a divulgar esse vídeo. Se você faz parte da lista de transmissão, pega esse link e manda lá pra sua agenda. Manda pros seus grupos aí, pros seus amigos. Se você não faz parte da lista de transmissão e quer fazer parte, cara, é o seguinte. Dá uma olhada na descrição do vídeo que ali diz como você faz parte. Lembrando que a lista de transmissão, quem me dá a moral lá na lista é o Vitor. Então, eu não tenho como responder vocês pela lista de transmissão. Quem quiser falar comigo, pode falar por aqui pelos comentários. Pode falar lá nos comentários das fotos no Instagram. Ou até mesmo, né, se for uma parada que você não quer explanar, pode mandar por direct. Beleza? A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!